Um recebe notícias que a ver Um ouve dizer que as camaradas Já flipam na vontade boa Passem as massas com jardas Dizem as catanas no nosso cancó E cuida já catatan magua Tu cristão já pode expressar Ipaterra, criou-tita regressa Já me começa tarmanha mala Perse o azul levam a borregos Pamba abraçou Num festa de gala Pamba beijar Minha mãe e minha crítica Já me começa tarmanha mala Perse o azul levam a borregos Pamba abraçou Num festa de gala Pamba beijar Minha mãe e minha crecheu Minha irmã Já me tá pronto de ser Panamá nos cão e nos cidad Novo a trabalha Novo a trabalha Livro na terra Na compreensão e tolerança Pa' nos cê vers camarada Na amor, paz e harmonia Não tá pra viver com vida adorada Música Tichas katana noz kangol Música Tichidas ja katana no nosso destino Música Tichidas ja podes preissa Que Patara Criodita regressa Jam começa tarmanhama la Peseo hazulevan Baboh regos Bamba abraçou, não faz chacada Bamba beijou, minha mãe e minha gritou Já me começou a dar manha mala Penseu a sua leva, babou e gost Bamba abraçou, não faz chacada Bamba beijou, minha mãe e minha gritou Já me começou a dar manha mala Penseu a sua leva, babou e gost Bamba abraçou, não faz chacada Bamba beijou, minha mãe e minha gritou Bamba beijou, minha mãe e minha gritou Bamba beijou, minha mãe e minha gritou Bamba beijou, minha mãe e minha gritou